Dante mudando de novo, Cyberpunk Ney 3 2018, bananões coloridos com modo história e muito mais. Tudo isso agora no resumo de final de semana do Central Point. Atenção caixistas, que a Deal with Gold está em ofertas bem interessantes. Para os assinantes Gold, muitos títulos estão com aquela promoção bem marota, incluindo títulos como Far Cry 4, GTA V, Halo 5, Alien Noir, dentre muitos outros. Os descontos estão de matar, mas corre que é só até o dia 22 de janeiro que essas promoções não estão disponíveis. Fechou? Já está fazendo aniversário que a Capcom revelou que estava produzindo Resident Evil 2 Remake. E até agora, necas de informações. Mas calma que é bem provável que isso esteja para mudar. A empresa parece estar dando uma dica aqui e acolá com o perfil da Biohazard no Twitter, alterando a imagem de perfil de topo com capas de seus games mais recentes, porém tendo um espaço vazio destoando no restante. E teve também o perfil ocidental de Resident Evil alterando a imagem de perfil para uma nova logo, totalmente em vermelho, sendo bem parecido com o logo que saiu do anúncio desse remake. E ainda tem o bônus de tudo isso estar rolando próximo do aniversário de 20 anos da série. Coincidência? Hum, acho que não. Raramente o universo é tão preguiçoso. O diretor criativo de God of War, Corey Barlog, revelou algumas informações sobre a mecânica do game do careca que está para chegar ainda este ano. Lembra que Kratos nadava? Pois então, não vai rolar mais. De acordo com o Barlog, o espartano vai se movimentar na água com um barco, sendo que 25% do mapa pode ser atravessado com o mesmo. Mas calma que isso não é fundamental para o jogo, já que está mais para algo como os cavalos de The Last of Us, de acordo com o diretor. E ela tem o suposto vazamento da loja portuguesa Mega Mania, listando God of War em seu catálogo para chegar em 22 de março. Obviamente deve se tratar como um rumor, já que não é uma confirmação oficial, apesar da OAS Store ter mostrado a mesma data em dezembro. Capaz de ser em março mesmo. Então já vão juntar as moedinhas no porquinho, galera. Porque se tudo der certo, em março tem mais Kratos. Quem aí se lembra daquele joguinho com órgãos genitais bem coloridinhos? Pois então, a Devolver Digital revelou que Janital Jostin está para enfim ganhar um modo história em 18 de janeiro. Isso mesmo, gente. Uma campanha com pinizinhos. Nenhum detalhe de como funcionará o modo história foi revelado, mas com certeza vai ser hilário. Mas tem mais. Pois agora que vai sair a história, o valor vai aumentar. Então corre para adquirir antes que fique mais caro e você perca a oportunidade de jogar com esses membros coloridinhos enquanto ainda é barato. Hideaki Ikamiha, diretor de Devil May Cry, começou um grande reboliço em seu perfil do Twitter sobre a fórmula de sua criação que precisa ser mudada. Hideaki comentou que ao invés de ser um hack and slash no estilo anime, poderia ser um Devil May Cry 5 como um game de ação realista cinematográfico. Será então que aquele boato de que o Dante estava retornando era uma verdade? E será que esse novo estilo iria funcionar nessa franquia? São perguntas bem estranhas e eu quero saber o que vocês acham delas. Deixe aí a sua opinião nos comentários do vídeo. Detroit Become Human lançou ainda e já está tendo altas polêmicas envolvendo seu nome. Dessa vez a Quantic Dream teve diversas acusações de que o ambiente é tóxico, com comportamento impróprio, piadas sexistas, homofóbicas e racistas contra seus funcionários. Dentre os comportamentos impróprios estão cerca de 600 montagens datadas de 2013 com imagens de funcionários da empresa com posições sexuais e acrescentadas com insultos homofóbicos ou sexuais, e até mesmo com piadas de muito mau gosto sobre nazismo. Lembrando que já teve aquela polêmica sobre exibir cenas de abuso infantil no game. Parece que a coisa está ficando complicada para a Quantic Dream. Cyberpunk está com uma hype gigantesca, mesmo tendo tão pouco revelado sobre o mesmo. E sendo o próximo game a ser lançado pela CD Projekt Red, pode ser que as novidades estejam mais perto do que nunca. De acordo com a GRY Online, um dos maiores sites de game da Polônia, duas de suas fontes afirmaram que Cyberpunk 2077 vai marcar presença na E3 de 2018, que vai rolar entre os dias 12 e 14 de junho. O site também fala que os fãs terão oportunidade de ver um novo trailer do game durante uma das conferências antes do evento, mas não especificou qual seria. Sem uma confirmação oficial, eu não preciso nem dizer que é para tratar tudo isso como boato, certo? Mas vamos falar sério, a esperança é a última que morre e com certeza eu quero que isso seja uma verdade para a gente ter mais notícias de Cyberpunk, não é mesmo? Enfim, meu povo, para mais notícias do mundo dos games, fique de olho no Central Point, o Paro Todo Dia ao Meio Dia. E para mais do Mundo dos Jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais. É